Música As outras vezes é tudo mais pesado Música 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 Vamos aí de novo? Do começo ou dessa parte? Começo Música 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 Ser gordo ou não ser, eis a minha informação Sempre, sempre, sofrendo, Deus me derrubendo Você é muito formosa, tão bonita e carinhosa Do jeito que eu sempre quis Minha coisinha é gostosa, das pobres é bondosa Sou gordo, mas sou feliz Sou um homem conformado Escuto a voz do coração Sou um corno apaixonado Sei que já fui chifrado Mas o que vale a atenção E eu na cama, quando em cama Por outro nome me chama Mas tem fácil explicação O meu nome é Dejaí Fácil de bom fundido Hoje eu não vou pra ninguém Vejam só como é que é A ingratidão de uma mulher Ela é o meu tipo de humor Nós como sempre o seu bruto Ela é o meu tipo de humor Ela é o mamãe Eu sou o meu tipo de humor E eu na cama, quando em cama Por outro nome me chama Mas tem fácil explicação O meu nome é Jair Fácil de corpo de pranjo ou de caminhão Vejam só como é que é A engatidão de uma mulher Ela é o meu tesouro Nós possuímos o futuro Ela é uma vaca os contouro Ela é uma vaca os contouro Ela é uma vaca Eu sou o futuro Caralho, agora tô saindo as músicas